Depois de invadir o laboratório dos Vingadores Tomar um suquinho meio estranho Passar um pouco mal E acabar sendo encolhido Bora ver o que aconteceu depois que o Jeff e o Tubarãozinho virou o Jeff e o Mini Tubarãozinho O Tubarãozinho Inho Bem, o Jeff poderia ter incríveis novas aventuras agora que ele tinha encolhido Porém, não Porque não demorou nem um minuto Pro Jeff se encontrar com uma aranha gigante O coitadinho do Jeff ficou totalmente aterrorizado E tentou fugir o mais rápido possível Porém, infelizmente pro Jeff a formiga era muito rápida O Jeffzinho até tentou usar o cérebro Criando uma ilusão de ótica Mas infelizmente pro Jeff a formiga não era burra A formiga continuou perseguindo o Jeff O que fez com que o coitadinho acabasse tropeçando Ele bateu num monte de produtos químicos Que pareciam ser bem perigosos Porém, sabe quem não tava nem aí pra isso? Exatamente, a formiga Que sem pensar duas vezes voou pra cima do Jeff Fazendo com que os dois caíssem lá de cima Direto nos produtos químicos F pro Jeff nos comentários Mas ei, será que eu continuo contando essa história? Coloque pra mim nos comentários também Se eu não me engano a próxima edição sai amanhã Música 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 Música